Jardel Barros, 3777, Partido Novo. ACM Neto é um bom prefeito? Sim, não, por quê? Então, Alegre, obrigado aí pela oportunidade de a gente estar aqui respondendo algumas perguntas. Eu digo que depende, né? Porque para a gente comparar, é bom dizer se é bom ou ruim, a gente precisa de um parâmetro. Se a gente comparar as gestões anteriores com a gestão de ACM Neto, a gente vê que realmente ele melhorou muita coisa, né? Então, nas gestões, quando a gente pega também uma cidade que já está destruída, que vem de uma gestão ruim, qualquer coisa que se faça realmente já faz uma diferença. É diferente quando você pega uma cidade boa, que já está tudo andando bem, e você chega para fazer, então fica meio que difícil você ver a percepção. Então, comparado com as gestões anteriores, a ACM Neto realmente fez algumas coisas bem interessantes, mudou a cara da cidade. Mas se a gente comparar com o padrão novo, né? Com esse padrão que a gente tem dentro do partido de analisar alguns critérios, algumas evidências, a gente vê que a ACM Neto deixou muito a desejar em alguns aspectos, né? Então, ele não seria um bom prefeito, no meu ponto de vista, se a gente olhar com o olhar que o louco quer e acredita que é ideal para uma cidade. Então, a gente pode falar aí da falta de transparência, da falta de respeito ao uso do dinheiro público, a questão da participação popular, que deixa muito a desejar, a questão da diminuição da máquina pública, a falta de planejamento urbano, de saneamento básico, de mobilidade urbana, então, a falta de realização de um plano de resíduos sólidos na cidade, então, essas metas ditatoriais que foram colocadas aí nessa pandemia, fechando o comércio às vezes sem necessidade, fechando o praia sem nenhum embasamento técnico-científico, então, a gente percebeu que teve muito amadorismo, muito desespero pelo medo, pela insegurança do tudo que está acontecendo, e políticas pautadas em curto prazo, no imediatismo. E a gente vê que depois, no médio e no longo prazo, as consequências são drásticas. Então, eu diria que depende muito do ponto de vista que a gente pode comparar. Com os antigos, ele melhorou, mas hoje, o que a gente precisa para o Salvador crescer, melhorar e ir para frente, no padrão novo, ele deixou muito a desejar e não seria um bom prefeito, não. A Câmara de Vereadores tem orçamento anual batendo em 200 milhões. É muito? Pretende, como vereador, fazer algo para reduzir esse valor? Então, com certeza, esse é um absurdo, a gente acha muito, sim. Essa é uma das primeiras pautas que nós, do Novo, vamos atuar. Primeiro, dando exemplo, economizando, cortando os excessos de regalias, vantagens, auxílios, reduzir, a gente assina o termo de compromisso no Novo para reduzir, no mínimo, 50% da verba de gabinete, reduzir os assessores de 20% que a gente teria direito para 6%, fazer todo um enxugado aí, para a gente dar exemplo e poder mostrar na prática que dá para fazer muito mais com menos. Depois, a gente quer atuar num projeto de reforma administrativa dentro da casa, revendo aí o regimento interno, para também fazer alguns projetos de lei que exponham esse absurdo, que a gente possa reduzir, dando exemplo e mostrando o que dá para fazer, e daí cobrar para os colegas a fazerem o mesmo. Então, acho que a gente precisa fazer essa reforma urgente, respeitar o dinheiro público, porque não dá para a gente ficar com desperdício, desvio e a falta de transparência sem saber onde é que está sendo gasto esse dinheiro todo. Então, com certeza, a gente tem que trabalhar nessa pauta sim. Só com o nosso jeito novo de agir, só para dar um exemplo rápido aqui, se a gente economizar aí no nosso mandato, a gente sendo eleito, vai economizar cerca de 300 a 500 mil reais por ano, cerca de 2 milhões no mandato de 4 anos. Se a gente tivesse 43 vereadores do Novo fazendo isso, com esse perfil do Novo, a gente economizaria aí muito, 86 milhões. Daria, por exemplo, para bancar o estudo de 4.300 crianças que vivem em zona de grande vulnerabilidade social e uma rede privada de ensino. Então, dá para fazer muito mais se a gente cortar essas regaleias dos políticos. Direita ou esquerda? Por quê? Então, essa aí é outra resposta que eu digo que nenhum dos dois. Eu acredito que essa politização binária dificulta e atrapalha muito a execução das políticas públicas em prol da sociedade. O Partido Novo é um partido pragmático, é um partido que não olha nem para a esquerda, nem para a direita. A gente olha para frente, para frente, a gente olha para cima, para realmente focar em ideias, em propostas, que vão solucionar os dilemas que a gente tanto precisa e que há décadas estão fazendo a nossa população aqui sofrer. Então, não dá para a gente ficar olhando ou barrando projetos porque veio da esquerda, porque veio da direita, por causa de cunho ideológico partidário. A gente tem que analisar o que funciona, o que é que vai dar certo, o que é que vai ser melhor para a população e aí sim apoiar, se for boa, se vai ajudar, e rejeitar, se for ruim. E não olhar se é da esquerda ou é da situação, ou é da oposição, apoia ou barra, se não for do meu lado. E isso a gente precisa acabar dentro da política de Salvador. Qual o mais grave problema do município de Salvador? O que fará para resolvê-lo? Então, é muita coisa, mas eu acho que tudo perpassa, tudo começa pela falta de pessoas competentes nos cargos eletivos da cidade. Desde vereador e prefeito, até os cargos comissionados, as secretarias, tudo. Então, eu acho que se a gente tiver pessoas competentes, qualificadas e selecionadas através de processo seletivo, como o Novo faz, a gente vai resolver todos os outros dilemas que perpassam pelas mãos de quem está no poder, de quem está com a caneta na mão. Então, a gente pode conscientizar como é que a gente faz isso. Primeiro, conscientizando o cidadão, a gente pretende realizar seminários semestrais para ensinar o povo a acompanhar, a ver relatórios de tudo o que acontece na prefeitura e na Câmara de Vereadores, para que, na hora de votar, essa pessoa, esse eleitor, possa ter clareza e escolher o que é melhor para a cidade. A gente pretende criar no gabinete também um programa de embaixadores do bairro para fomentar a participação popular nas decisões da cidade. Então, elaborando leis e propostas, projetos, que criem mecanismos diferentes para selecionar as pessoas para os cargos eletivos nas diversas áreas do município. Por que o eleitor soltero poletano deve votar em você? Então, a gente falar da gente é mais complicado, é sempre melhor alguém falar para a gente, mas o eleitor de Salvador deve votar em Jardel Barros, em mim, porque, diferente dos demais candidatos de outros partidos, eu não estou aqui de forma personalista, vendendo o meu nome, minha imagem, me vendendo como salvador da cidade. Eu estou aqui apenas por ter encontrado o ambiente seguro e propício, que foi o Partido Novo, para representar essa instituição. Então, estou aqui como representante de uma instituição que possui valores e princípios muito bem fundamentados para melhorar a vida de todo mundo na cidade, melhorar a nossa qualidade de vida. E o Partido Novo já tem mostrado isso ao redor do Brasil, é com seus mandatários, mostrando um jeito novo de fazer política, respeitando o dinheiro público, fiscalizando tudo como tem que ser, com transparência, com competência. Então, votar em Jardel Barros, você não está votando nenhum nome, nenhuma pessoa. Significa que você está trazendo toda uma instituição, um projeto de médio e longo prazo do Brasil para dentro da nossa capital, aqui em Salvador, para o nosso povo tão sofrido da Bahia. Por isso, se você quer mudança de verdade, se você quer renovação, quer realmente pessoas que respeitem o dinheiro público, que mostra o que está fazendo, é votar no Novo, votar 3777 Jardel Barros para vereador. E contem com o Novo, porque a gente está começando a nossa primeira eleição municipal em Salvador, e quem acreditar, quem confiar, quem der o voto, eu tenho certeza que vai se orgulhar muito dos vereadores do Partido Novo em Salvador. do Partido Novo.